Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no sítio hoje, podem ver que está as árvores peladas, sem folha, um ventinho quente, tudo seco, adondando uma ageada alguns dias atrás aí, e já estamos no inverno, metade do mês de agosto, época de seca mesmo, ainda mais com a ageada, ficou mais seca ainda. O que eu queria falar para vocês hoje? Mostrar para vocês que mesmo durante o inverno, com ageada e recente aí, as abelhas não desistem de enxameação, né? Aqui no sítio tinha pouca jataí nesse local, que tem muita cana em volta, vocês podem ver aí, canaviel, né? Então tem poucas árvores também, pastagens de cana. Na região aqui eu tenho a maduísca e nesse local eu tentei pouca jataí, na verdade eu peguei só uma jataí e uma abelha iraí, que enxameou. As abelhas que eu capturei foi tudo em outro local, de longe daqui. Só que eu trouxe para cá dez enxames de jataí, né? Naquela árvore ali tem dois, ali tem mais um, para cá no pilar que tem mais, pô, mais um enxame aqui, mais outro enxame ali, mais outro lá na frente, tem uma naquela quinta de manga ali, que eu trouxe para cá. e, pelo visto, uma dessas caixas enxameou. Para vocês verem que para capturar abelhas, é, não é, não é, na verdade é só que tem risca armada mesmo, é para um atrativo que acaba capturando. O que aconteceu, ó, aqui tem um fogão, fogão a lenha, um instantinho aqui, e nesse local eu deixei umas riscas dentro de uma caixa que eu recolhi na mata, até armada na região mesmo, eu deixei aqui, ó, até sem a boca, sem o bico, eu não dei tirando, para poder colocar atrativo para quando chegar a parte da primavera, para poder armar de novo. Então eu deixei aqui nessa caixa, umas riscas aqui, e aqui eu deixei um galão, um galão, um balde, né, de 15 litros, aqui em cima, aqui. E para mim é surpreendente que eu não cheguei aqui esses dias atrás, o que aconteceu aqui, ó, o enxameou nesse galão aqui, ó, a abelha já está aí, e pelo visto já enxameou, ó, aí, ó, pode ver que o balde, ele não tem nem papel em volta, nem nem nada, e eu tirei o papel dele, esse balde é o que é capturado, uma abelha já está aí, ele tinha o papel tudo enrolado em volta e em plástico, isolando ele, né, e eu tirei tudo e coloquei ele aqui de volta, não coloquei atrativo, nada, com o cheiro da própria trichão que estava ali, ó, foi que eu trago essas abelhas aqui, ó, acabei colocando essa caixa de papelão por cima, quando eu vi que estava enxameando, para ajudar a proteger, porque a tampa dele estava até bem aberta em cima, não estava bem fechada, não, porque eu deixei jogada aqui, esperando para armar as riscas quando começassem as capturas, né, e é daqui para frente, na verdade, e aí, ó, a abelha já está aí enxameou, no balde, 15 litros, para ela é muito grande, né, mas ela achou com outras riscas menores aqui, ó, até que tem um galo de 5 litros, que tem outra garrafinha de 2 litros aqui, ó, mais outra garrafinha de 2 litros, mas elas escolheram esse balde de 15 litros, né, já capturei uma vez, como disse para vocês, e o cheiro ficou dentro do galão, dentro da isca, então, está aqui, ó, provavelmente enxameou de uma dessas minhas caixas aí que eu trouxe para cá, tem caixa forte, e está aqui em processo de enxameação ainda, ó, ali o biquinho, várias abelhas ali, guardando, e eu tenho acompanhando, tenho visto abelhas chegando com material, elas trazem cera, trazem material, própolis da caixa mãe, começa a montar a colmeia dentro, aí quando tiver montado com alguma reserva de alimento, vem uma princesa, né, e ela é fecundada pelos machos, pelos anjões, e se torna uma rainha, aí começa a postura interna ali, virão nova colmeia, é a maneira dela se multiplicar, no caso a abelha já está aí, a abelha sem ferrão, a abelha é bem dócil, não tem veneno, não tem ferrão, nada, e só, a defesa dela é as mandíbulas, né, que é bem pequenininha, a abelha é bem minúscula mesmo, ó, tá aí, pessoal, que vocês vejam que, quando é para enxamear, enxameia mesmo, ó, qualquer local que elas acharem confortável, elas já enxameiam, e dá processo a sua multiplicação, é a maneira de se multiplicar, como existem poucas árvores hoje em todos os lugares, né, devido ao desmatamento, devido a queimadas, pastagens, as pessoas deixam poucas árvores, e tem que ter árvore oca, na verdade, para ela poder enxamear, então, vão se armando iscas, né, galões, no caso, a maneira de você adquirir suas enxames, a maneira de ajudar a abelha também, então, o local para enxamear, na verdade, você está ajudando a natureza, né, enquanto muitas pessoas destroem, derrubam árvores, né, tiram abelhas, passar para tirar, ou apenas tirar o mel e destruir a colmeia, a gente, que é criador de abelha sem ferrão, procure ir aumentando e multiplicando o nosso plantel, não pensando em ganho, em lucro, nada não, eu mesmo, na verdade, posso falar, porque eu já gastei investindo em atrativo, em material que eu compro para montar minhas riscas, em caixas, madeira, na verdade, a gente capa por dias do bolso, mas é pelo prazer mesmo de criar essas abelhas, de contribuir com a natureza, e também ter o melzinho, né, saboroso, próprio, também, que é muito bom para a saúde, nessa época de pandemia, ajuda a melhorar a imunidade, então, é, quem quiser vencer em ferrão, é só vantagem, pode ser criada na cidade, como na zona rural também, aqui no Cranston, no sítio, a propriedade rural, afastada da cidade, mas mesmo o liponário está na cidade, lá tem várias espécies de abelhas, né, como vocês têm visto nos meus vídeos aí, então, deixar para vocês esse vídeo de hoje, é um vídeo curto, de como que a abelha já está aí, ela enxameia facilmente, riscas que foram deixadas aqui, aguardando para armar na mata, nos locais, a partir da primavera, ela não esperou, ela já veio aqui, achou confortável, né, mesmo, o balde está sem proteção nenhuma, ali, apenas o material fininho, no plástico do balde, achou o lugarzinho confortável aqui, e começou a enxamear, enxameando, tem processo de enxameação ainda, eu vou deixar mais um, um mês, ou um mês e meio, até dois meses nesse local, elas colheram aqui, eu não vou mexer, eu apenas endireitei esse balde, ele estava a pé torto ali, ficou meio de lado, quando eu vi que estava começando a enxamear, eu já vim direitei ele, e coloquei essa caixa de batalão por cima, para ajudar na parte térmica, do galão da isca, e tampar também a fresta que ficou em cima, a tampa estava mal encaixada, na verdade, mas elas entraram, escolheram esse local, para enxamear, abelha, já está aí, uma abelha que tem abundância, em todo o território brasileiro, essa está feita em qualquer região, mesmo na cidade, no mesmo sítio, e a abelha, pelo tamanho dela, muito boa produtora de mel, e é um mel de excelente qualidade, tendo até, tendo até parte de substâncias medicinais, boa para a saúde, ótima para os pulmões, para a parte de doenças pulmonares, e para fortalecimento também, das vias aéreas, garganta, por essa parte aí, ela é um mel muito saboroso também, e tem um preço muito elevado no mercado, porque ela produz pouco mel, na realidade, em quantidade, não porque ela, seja má produtora, porque ela é pequena, então, se a abelha é pequena, eu acho que a quantidade de mel, vai ser pouco, tampouco também, mas, você tendo aí, algumas colmeias, algumas caixas, dá para você tirar o mel, pelo menos, para o consumo próprio, durante muito tempo aí, tá bom? Fica com mais esse vídeo aí, para que tenham gostado, na enxameação da abelha, já está aí, em risca, que foi deixada aqui, então, se você tem, PTN, você não tem idão aqui, em abelha sem ferrão, armem as riscas, né, no meu vídeo anterior, eu estou mostrando aí, como é que faz, para montar uma isca pet, e, estou mostrando esse vídeo aqui hoje, que funciona realmente, a isca pet, que as abelhas, acham no lugar confortável, em chaneia mesmo, e o próximo vídeo, eu vou mostrar para você, vocês vão fazer, é confeccionando o atrativo, vamos ver como é que faz, para fazer o atrativo, o material que usa, passo a passo, para que vocês possam, capturar essas abelhas, fazer uma montanha, a isca, e vai ter, o atrativo para colocar dentro da isca, e depois, no outro vídeo, eu vou ensinar, os locais para armar, as iscas, as árvores, ou mesmo, parede, muros, nesse caso aqui, a isca jogada, deixada, elas enxamearam, para você ver que é uma abelha, muito fácil de enxamear, tá bom? Se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, se você gostou, e deixe seus comentários aí, a sua opinião a respeito disso, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho